Fala, Nickfans! Beleza? Sou aqui o Vitor Hattiba do canal Nickfans Brasil. Hoje, né? Saiu notícia. Notícia quentinha, pessoal. Notícia aí de última hora, né, pessoal? Nós ficamos sabendo hoje, né, galera, que saiu o primeiro confronto. Está definido, pessoal. O primeiro confronto dos playoffs da NBA, pessoal. E o confronto vai ser New York Knicks contra Cleveland Cavaliers, né? Cleveland Cavaliers já garantiu, pessoal, a quarta colocação e o mando de quadra, pessoal. Mas o New York Knicks também está confirmado nos playoffs e com a quinta posição, pessoal. Então vai ser um jogo eletrizante, pessoal. Eletrizante. Nós sabemos, né, que além da questão dos dois times serem equipes muito fortes, o New York Knicks foi melhor que o Cleveland Cavaliers nessa temporada regular e vai chegar com tudo, pessoal, com tudo, para enfrentar o time do Cavaliers, já que tivemos vantagem na temporada regular. Mas, lógico, nós sabemos que tem um duelo, digamos, esses dois jogadores aqui, né? Jalen Brunson e Donovan Mitchell, pessoal. Vai ser o confronto aí, né, que muitos esperam aqui que seja o confronto dos playoffs. Nós vamos ver como é que vai se portar esses dois nos playoffs. Eu acredito aí que vai ser uma vitória de 4x2 para o New York Knicks e o New York Knicks vai passar sobre o Cleveland, pessoal. De verdade. Acredito muito, pessoal, no nosso banco. Eu acredito que o banco do New York Knicks é um banco forte. O nosso time nessa temporada, se a gente for analisar, pessoal, é muito, muito diferente daquela temporada da pandemia que nós chegamos e teve toda aquela crítica naquela época, só que nós não tínhamos metade do que a gente tem hoje, pessoal. O time do Knicks hoje tem cérebro, o Jalen Brunson, nosso playmaker, jogador aí que pode fazer a diferença nos playoffs. Temos a temporada de redenção do Julius Randall, concorrendo, inclusive, a MVP, no momento em oitavo, né, nessa disputa. Temos também Josh Hart, que entrou na deadline aí, um jogador que tem pura raça, coração, e que deixa o time todo incendiado, pessoal. A cara de Nova York. Fora que nós temos Hartenstein na rotação, que tem ajudado muito. Tanto o Mitchell, que tem sido extremamente importante com os rebotes ofensivos, defensivos, os blocks, né, tanto que agora ele só perde pra Patrick Ewing, né, na história do Knicks, com números de bloqueios da carreira. E vários outros jogadores, né, o próprio Kikli, que tá concorrendo a sexto homem da temporada, tá fazendo uma temporada brilhante, né, Emmanuel Kikli. Só o Barrett que tá devendo, mas vamos ver se, de repente, nos playoffs ele acorda, vamos torcer que sim. O time do Knicks, cara, muita gente me critica e tal, mas eu realmente falo em cima do que eu sinto, principalmente, não só do que eu vejo. A energia desse time é contagiante, é um time que tem resiliência. Não se perde no jogo se tiver atrás no placar, tanto que a gente virou vários jogos nessa temporada. E, cara, vai ser um confronto muito, mas muito interessante entre essas duas equipes. O Cleveland Cavaliers, a gente sabe que é um time muito forte, muito forte. E vai ser um confronto muito interessante entre as duas equipes. Porém, eu confio muito no nosso banco de reservas, auxiliando o nosso time. Nós estamos, como eu já disse, né, uma rotação aí que dá uma energia muito legal entre os que começam e os que vão entrando durante o jogo. Então, essa rotação entre Kikli e Jalen Brunson, eu acredito que vai ser muito bacana. E o time em si, pessoal, eu acredito que vai chegar. Enfim, quero ver nos comentários o que vocês dizem. Tô empolgado, tô empolgadíssimo que os Knicks consigam passar pra próxima rodada. Eu quero título, pessoal. Eu quero título, eu quero o tricampeonato do Knicks e não quero nem saber. Tô iludido, beleza? Fala aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês esperam pra série. Eu repito, 4x2 pro New York Knicks, pessoal. Vamos ver o que vocês acham. E vamos torcer que logo, pessoal, muito em breve, vai sair os playoffs. Beleza? Grande abraço, Knicks fans. E aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho pra notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Pra ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!